Olá, meu nome é Ferreira, faço parte do departamento comercial da Climair e hoje estamos aqui para falar sobre o radiador da F1000 Delta Macton, motor HSD. Bom pessoal, aqui nós estamos na bancada o radiador e o intercooler. Por que nós trouxemos hoje esse modelo? Porque assim pessoal, esse radiador aqui, tanto como o cooler, são de um veículo já bem antigo, 97, e está difícil de conseguir as peças para repor. Então a gente tem agora aqui, ele todo em alumínio, caixas, colmeia e lateral, todo em alumínio. Tanto o radiador como o intercooler. Ó, a caixa é fundida, as laterais, vocal, tudo em alumínio pessoal, e a colmeia em alumínio. Bom, também colocamos aqui pessoal, a água e o aditivo. Para que? Lembrar que nós temos, sempre que quando for trocar uma peça, fazer a limpeza do sistema, usando água desmineralizada e o aditivo indicado pelo fabricante do veículo, que você encontra no manual. Bom pessoal, então como eu estava falando, ó, a colmeia, ela é feita toda em alumínio. Nesse modelo aqui nós temos o cano tubular, aleta em alumínio, cano em alumínio, ó, caixa em alumínio, os bocais em alumínio e lateral em alumínio. A peça toda em alumínio pessoal. Esse modelo aqui, o original, que ela saiu de fábrica, ela saiu com a colmeia em cobre e as caixas plásticas de grampear. Porém, hoje é difícil de conseguir as cascas, tanto caixa plástica como a colmeia para grampear, então foi desenvolvido ele todo em alumínio. No intercooler aqui pessoal, também a mesma coisa. Caixa, colmeia, laterais, todo em alumínio. As caixas são fundidas, não são aquelas caixas dobradas, ó, que vocês podem ver. Um acabamento bem, bem interessante. Bom pessoal, essa foi a nossa dica da semana. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, dúvidas e sugestões abaixo. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri